Vamos lá contar um pouquinho da minha história. Eu sou o André, comecei a velejar com 10 anos de idade no Projeto Grael. Do Projeto Grael eu fui para o Projeto Navegar em Santo Antônio, velejei um bom tempo lá. Teve uma competição, eu fiquei em terceiro lugar como estreante B no Optimiste, que é o primeiro barco que a gente aprende a velejar. Depois eu fui adotado para velejar no Yacht Club por Jacaré e Lolita. Me adotaram e aí eu velejei minha vida toda no Yacht Club. E lá, foi de lá que eu conheci outros barcos, outras classes e conheci o Oceânico, que é minha vida. E aprendi muito com o Capitão Jânio, que me ensinou muito, que é pai de um colega meu do escoteiro. E hoje estamos aí. E foi minha primeira velejada, a Vitória Guarapari, comandando o embarcador. Aú! Comandante! E estamos aí, pegando 6 nós, 7 nós aqui, com a galera do CPP, a galera muito vaga. Aú! E estamos juntos e vamos fechar aí, e da próxima vez vamos vir para cá com 3 barcos, só CPP. E vamos lá! E aqui, nós! Quero! E aí, comandante! Adipulação! E aí, o cabelo tá tomado?